Oi pessoal, aqui é a Thalita Treta. Bom, sexta-feira estou aí lutando, dia 9, e queria falar um pouquinho dessa luta. A gente fez um camp bem legal, bem forte, bem completo. A gente está se sentindo todo mundo muito feliz com tudo que a gente fez até aqui. Foi bem diferente até dos outros camps, né? Eu achei que foi mais completo, assim na minha cabeça eu achei que foi mais completo. E a gente está feliz, ansioso. É lógico que eu sempre espero finalizar. Jiu-Jitsu é a minha principal arte, né? A arte que eu pratico desde sempre. Então é lógico que a gente sempre espera uma finalização. E eu espero isso nessa próxima luta também. E falando da categoria do Belator, falando da categoria, não é porque eu luto o Belator, mas eu acho que o Belator tem a melhor do 145, é o evento que tem a melhor categoria, com mais meninas, mais meninas fortes. Para mim é o mais difícil, né? Porque tem o maior número de meninas dessa categoria. Então eu acho que eu vencendo essa luta, eu vou subir ali um pouquinho mais. E espero que numa próxima luta eu pegue a menina mais lá do topo, mais ranqueada, né? Ali umas... a terceira, a quarta, sei lá. O que eles quiserem, na verdade. Mas eu espero isso vencendo essa luta. Conto com a torcida de vocês e todo mundo. A gente vai estar lá representando o Brasil, representando o Jiu-Jitsu. Valeu, galera. Abraos.